passou uma hora chegou a hora de finalizar nossa experiência né então a maçã que não teve proteção nenhuma a maçã que eu passei só na água corrente não coloquei sal nem nada a maçã com açúcar a maçã com limão a maçã com sal a maçã com bicarbonato e essa aqui com a água com gás a única que eu acho que depois de uma hora ainda tem condições de ser apresentada é a que ficou imersa no sal é uma mistura de água com uma colher de chá de sal meia colher de chá de sal na verdade tá a maçã ficou lá dentro 15 minutos e tá aqui fora a mais de uma hora foi a única que não escureceu todas as outras escureceram um pouco mais um pouco menos olha entre a maçã que eu só passei na água e a maçã que ficou com o limão praticamente não tem diferença tá vendo escureceu do mesmo tanto a única que ficou apresentável é a maçã que foi colocada na água com sal o sucesso para você e siga o nosso canal